Vou provar. Ah não! Vocês aqui? Não acredito. Vem cantar com a gente! Felipe Falcão! Passa-se fora! Imagina a palavra! Como assim? Nossa cara feia, nós bambeia, mas nós sara. Mas para de beber pinga, nós não para. Como assim? Como assim? Nós sem dinheiro, nós é rico, é fazendeiro E pra nós ser violero, já comemos muito pó Hoje o simão está carente de carinho Nós sempre achou o olhinho no bolso do palidó Nossa cara fria, nós bambeia, mas nós sara Faz parar de beber pinga, nós não para Nossa cara fria, nós bambeia, mas nós sara Faz parar de beber pinga, nós não para Nossa cara fria, nós bambeia, mas nós sara Faz parar de beber pinga, nós não para Nossa cara fria, nós bambeia, mas nós sara Faz parar de beber pinga, nós não para Lá na arena, nós é pio de rodeio Nós monta em um passeio, nós tem mulher de montão Se nós quer pinga, nós dá o jeito e vai atrás Se tiver longe, nós vai pro boteco de avião Nossa cara fria, nós bambeia, mas nós sara Faz parar de beber pinga, nós bambeia, mas nós sara Faz parar de beber pinga, nós bambeia, mas nós sara Faz parar de beber pinga, nós não para Bate na palma da mão Faz parar de beber pinga, mas nós sara